Peraí, deixa eu mandar essa gouta para o outro Sabe o João, sabe o João, sabe o João, sabe o Tífilas, sabe o Bonfilha, sabe o Japa, sabe o Guto Sabe o M4Z Guto, não sei se eu vou jogar o outro outro mano Tô esperando um X e o que os caras respondem Qual de corna? Tô vendo um bagulho, não é? Onde? Jogar com o Leo Qual deles? Ahn, deixa eu esperar, ai mas eu estou a bugulho Ahn, 330, eu vou calcular o primeiro da opção O primeiro? O primeiro daqui ou o primeiro de lá? É, é o primeiro daqui, do nosso lado Pegar o mapa Eu tô sem o M4Z Um tiro Tô roxando Aonde? Aqui comigo Já tá aqui me esperando Dois Ai bugul, bugul Ai bugul, bugul Nice, tem outra lá Tem uma Vê as suas costas aí Mano, cadê esse cara? Tô sem já Tem uma né O outro era uma roupinha diferente É só o meu? Tá correndo Tá correndo, tá correndo, tá correndo Tá aqui Subiu Atira nessa Tá lá em cima Da cover, vou subir Achei um gel, pera Tá em cima aonde? Em cima do bug de amarelo Nossa Já sei Já sei, peraí Dica aí Ah não, já sei Mate Tem cara aí Tem cara aí? Tem meio Quer ir puxar? Boa, né? Boa E a penarinha, só aqui Deixa eu botar aqui do outro lado da cabaninha Eu não levo de jama, vou deixar tudo Dois capas, três capas, deu bem Costa Fica comigo Ah, será que eu usei mais dois não? Ah, será que eu usei mais dois não? Vem Tem cara aqui comigo Meu Deus, eu falo que eu não sei Espera aí, espera aí Espera aí Tem cara aqui comigo Tem cara aqui comigo, eu falo Tem um comigo, ué Espera, espera Matei, 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 matei Matei, matei Eu já vou, pera Domingador Arma, mulher Deixa eu lutar aqui Assim vale Acho que eu vou pegar a XM8 Cheguei Então, sobrou? Não Deixa eu ver no outro dia O que você está indo? Onde? O que? Estoura Aqui onde? Aqui onde? Pode ser Pode ser Por que você deixou o arroz do marão? Não precisa colocar tempero diferente Meu Deus Eu já sei o que é aquele tempero lá que você coloca é tempero de nico Esse cara roubou o mech, ó Eu gosto Anota Hummm Aló Vida, vem cá Deixa eu ver no bicho que eu matei O que pareceu só no céu O cara que você chamou a hidrofa? Não foi esse daí que você matou? Matei? Não, eu que matei Foi aqui, não foi? Foi aqui, ó Foi aqui, ó Tinha um gel Eu não consigo ouvir Eu não consigo ouvir Vou pegar a estágia Só vem aqui do lado de cá Ô carai Peraí 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 Tem 4x Tem a cor é a 3? Não Pera, se você quiser causar Pode pegar Vou pegar a cor mesmo Deixa eu pegar o cu Vou pegar a cotinha Saca Vou colocar a mina Ah, não vou colocar a mina não Ah, acho que é o cara lá na aberta Ó, ó o cara na aberta S.E. Parece que morreu Parece que morreu Parece que morreu É Eu não tô vendo Achei S.E. aí Tem cara lá em cima, não morreu Tapa Tapa, eu ganhei um Finalizo, finalizo Finalizo Vou lá, vou lá Oi Ai, a gente tem que atender Ai, a gente tem que atender Ah, vou pedir Nossa, que capão insano Ah, tô sem gel Pronto Só pega Ah, mas já não caiu Fica parada 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 Vem cá, vamos luxar A internet caiu Passa a compra aqui pra mim Passa a compra aqui pra mim Tem colete? Tem, o meu Tem grasa Tem grasa Não, pera Colete Eu tô mirada Pera, sai Fica parada Ixi, vou chupar eles ainda Calma Vamos pegar a esquerda full Tem gel ainda? Esquerda full, amor Cara aqui embaixo Cara aqui embaixo Cara aqui embaixo Casa de madeira Calma, calma Capa de 100 Cara lá na 12 Matei Calma, vou pegar por aqui Casa verde 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 Achei, tá vendo Ai ai Mas arrumei de cima Ele tá aqui ó Casa verde Puxa Que camiseta Tô com o amor Tô com o amor Tô com o amor Tinha um gel ai Tinha um gel Tinha um gel? Tinha um gel? Dá pra mim Tem um gel Dá pra mim Ah, você roubou gel Peguei gel Tinha um gel Tinha um gel Peguei gel Tinha um gel Olha, tem cara lá em cima Pode me dar gel Pode parar Vou te dar gel Vem cá Pega, pega, pega Pega rápido aqui Meu Deus velho Vem cá, moleque Você me dá 100 Tem cara lá em cima Tem cara lá em cima Tem cara na casa Não sobe Não sobe Olha você morrendo ai Meu Deus do céu Depois fala que escuta minha calma Tá meio errado Sobe Não, vai escuta Não sobe Não sobe Não, vem não Falei pra não subir Não é pra subir Eu falo depois que eu subi Não, eu falei não Tem cara aqui em cima Não sobe Quando foi ver Caraca Caraca Eu brinca Eu brinca Eu brinca Eu brinca Não Noranjo Vai morrer do meu Vai morrer do meu Vai morrer do meu Vai morrer do meu Ai bugou Ai bugou Não Não Caraca 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 Ai bugou Caraca É bugou Caraca 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 Calma, mulher. O partido tava tão bom, tava fazendo tão bem. Calma na casa. Eu tenho 10 águas, filha, acorda. Eu sou joia o certificamento, né? Tem um 9. Ah, cara. Um pouquinho. Quebrou a gel, otário. Tem um gel pra gastar, lixo. Otário, é um gel. Moleque lixo. Calma, mulher. Quebra mais, quebra mais aí, quebra mais aí. Lixo. Lixo. Vai, lixo. Vai, lixo. 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 Deu mais um já, amor. Quebrou um gato. Que brou um gato! Que brulho. Iba... Que brulho. Que brule. Que brule. Que brule. Que brule. Que brule. Obrigado.